Olha o que aconteceu em Varja Grande, meu Jesus amado, o cara encara, encara, o cara deve ter pelo no peito, nas costas, encara um travesti, o gosto não se discute, vão colocar gosto aqui na mesa, o cara gosta de giló, o outro não come giló, esse gosta de giló e foi comer o giló, aí depois de tudo isso, intenso momento de discussão daqui, dali, travesti cobrando a parte dele também, que não faz de graça, aí o que aconteceu? Depois desse intenso momento de coisa, foram parar com amor, prazer, na cama, teto com espelho, espelho de lado, que é pra ver o que tá acontecendo, e vai daqui, vai dali, quer uísque, e chama de meu bem, meu amor, minha querida, e tal, pá, pá, foi tudo bem feito, foi tudo bem feito, aquela gritaria de pá, pá, e vai, na hora de pagar, aí cartão de crédito do cidadão, não falou, não acompanhou a noitada, aí transbordou, o fato transbordou, Dereck Bueno foi acompanhar, o povo também tem faro pra pegar o que não presta, vai lá, Dereck. Uma ocorrência atípica foi registrada no bairro Jardim Potiguar, região do zero quilômetro, aqui em Vazia Grande. Toda essa situação incômoda, deu início em um quarto de motel, e terminou aqui na central de flagrantes, no Parque do Lago. E tudo isso por conta de um desacordo comercial entre um homem e uma travesti. Após o programa, o homem que procurou ali pelo serviço da acompanhante, não tinha o dinheiro para efetuar o pagamento, tanto do programa, como também do quarto de motel. Toda essa situação foi registrada em boletim de ocorrência. Entra a sonora dela aí, do... Aí, meu cartão não passou, entendeu? E pronto. Mas isso depois do programa? Vendo aí os caras me algemaram, como se eu fosse um ladrão, como se eu fosse um sei lá o quê. Mas isso tudo aconteceu depois do programa? Depois do programa, aí a menina que é dona do motel lá, que é responsável, chamou a polícia e tal, e pronto, e deu de boa. Mas eu acho que não tinha precisão disso aqui, entendeu? No caso, quanto que ficou a conta ali no motel? Eu acho que ficou 130, se eu não me engano, parceiro. Tá incluindo o programa? O programa e o motel. Porque o motel é 15 reais. Mas assim, sei lá, velho. E como que vai ficar toda a situação? Você explicou pra dona do motel? Eu vou registrar o boletim de ocorrência aqui, o dono do motel tá aí, eu vou registrar o boletim de ocorrência e amanhã eu vou lá e levo o dinheiro pra ele, parceiro. Tá tudo certo. Você não imaginava que o cartão poderia não passar ali? Imaginei, imaginei, calculei isso também, fiz feio da minha parte, eu confesso, mas não precisava de nada disso. Não ia tratar assim, ó. Pô, se você sabia que poderia não ter o dinheiro pra poder pagar o programa e também o quarto do motel? Tinha 80 reais no cartão, mas elas não passaram, elas queriam passar 130. Elas então tinham mais uma pessoa? Não, é a menina, né? Tinha que pagar o programa dela e mais o hotel, então tipo assim, 130. Eu tinha 80, 80 eu sei que eu tinha, mas o resto... Dá pra notar que você também teve um consumo no motel, né? Bebi bebida alcoólica e de boa, mas eu acho que isso aqui é desnecessário. Você teve alguma resistência por conta disso? Não, não, simplesmente eu mostrei minha CNH, mostrei pra eles e tal, e eles pegaram e já foram me algemando, metendo algema e fazendo isso aí, ó, que eles estão fazendo. E eu acho que é errado, porque tipo assim, se eu tivesse feito alguma coisa errada, beleza, mas tinha necessidade disso aqui? Por não pagar uma porra de um motel e um programa? Eu acho desnecessário, mas de boa. Eu conheço meus direitos e eu tenho um advogado e fica de boa. Como eles entraram a pé, a gente tem o direito de receber adiantado, principalmente porque é um local aberto. Aí, a acompanhante, que era um travesti, chamou pra eu receber a conta logo. Chegando lá, ele ficou enrolando pra passar o cartão. Foi tomar banho, ficou enrolando e eu tinha outros clientes pra atender. Mas eu voltei três vezes, nas três vezes ele sempre me disse, não, eu só vou pagar quando eu encerrar o horário, o meu tempo aqui, que seria uma hora, né? Aí, moço, eu preciso fechar meu caixa, porque eu tô encerrando o meu horário de trabalho, vou passar o caixa pra outra funcionária. Não, mas eu tenho o direito, eu só vou pagar quando eu for sair. Eu desconfiei, porque já estou acostumada a passar por isso. Aí, o travesti insistiu bastante e resolveu passar o cartão. Só que aí ele mesmo bloqueou o cartão, a senha do cartão. Dicamos que ele digitou algumas vezes a senha errada e bloqueou o cartão de forma automática por segurança. Aí, eu falei assim, não, então você resolve o seu problema com a sua acompanhante e paga a dívida que você tem com o motel. E era só 30 reais, mas ele estava muito arrogante e eu fui ficando muito irritada com aquilo. Por isso estamos aqui, porque não seria necessário por esse valor. Agora, as duas partes envolvidas nesta ocorrência serão ouvidas por um delegado, o delegado plantonista. Agora, ele ficará detido aqui na delegacia. Com imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Alessandro Macedo, Dereck Bueno para o Cadeia Niles. Dereck Bueno para o Cadeia Niles.